Como é que é Matinho? Aqui é o TotaPayTeta e mais um Plane Game. Isto é um vídeo de aquisições, um mini vídeo de aquisições, porque é um vídeo de aquisições pequeno, que são meio dúzia de coisas, nem isso. Vou começar para mostrar. É mais que sei que está um pouco escuro, neste momento estou a gravar aqui neste spot, não é assim nada de coisa, mas é o que há agora neste momento. Vamos a ver. Acho que está um bocado escuro, mas pronto. Comprei aqui, e encontrei na CX, dois filmes. O Sonic. Isto é de 1993, por aí. É um empurreiro. É um bocado escuro, mas é melhor ver se está empurrado. A minha ideia é esta, afinal, mas a câmara é boa. Pode trabalhar. Tem de ver isto. Acho que é piada. Isto é tipo de pisados. Isto é tipo de pisados. Não sei qual tamanho é a coleção, que ainda não pesquisei, mas é uma coisa engraçada. Isto tinha outro, mas é daquelas de revistas que havia. Não gostei. Trouxe só os que tinham no capo assim, mais catito, mais original. Está aqui o outro Sonic. Com bem tal, o nome dos episodios. São três. Vou contar a historinha, mas não é menos. E... Dbg. Isto ficou, que está aí, por um milhão que os dois. Algo assim, não é? Há um milhão e meio os dois. Fui a reforçar um burro pessoal. E depois comprei. Por causa do... Do Simão, do canal do Saco... Puto Pé. Por causa desse projeto, na ACX tinha esta série... Resuziu o preço. Então aproveitei. Pouque não. E apanhei uma... Estava em instrumento de condição. Aqui é a Eureka. 50 centros. É um minuto ideal das condições que ela comprou. Eu trouxe também. Fiz igual. Na primeira temporada. Eu queria ver a segunda. E não vi a grande. Se fosse acerto. E depois comprei isto. Onde é que isto foi? Isto foi num Jumbo? Não. Foi numa Bortem. Aquelas Bortens meio escondidas que têm um shopping pequenino. Que eu não sei. Qual foi o shopping? Fui. Fui num shopping pequenino. E por acá tenho a Bortem. E por acá tenho a Bortem. E por acá tenho a Bortem. Há muitos usados. Assim por esses... Baratizos. Aqui... Estava de ser usado. Estava no jogo. Está... Custou-me pei 1 euro isto. 3DS. Monster Ice. Danilo. In School. Isto é até... Carita tem. Isto é um jogo selado. Há não ser medida preços absurdos. Usado. Preços. 15 euros. 15 euros. Para aí. 15 20 euros. Portanto. Eu não posso vender isto. Se por acaso fosse vender. Não podia vender isto. Como. Novo. Posso vender como novo. Não posso vender. Novo e selado. Portanto. É isso eu ia dizer. O que não tem o faço a mim. A Nintendo. É baixa de Nintendo. Não há uma maneira de porra. Que isto era no vistoado. Da marca. Nintendo. Este jogo nos liga. Continua como o trouxe. Fechadinho. Não é? Checo livre-as. Por que este jogo para Wii também é bastante caro? Isto é a maçalaga grande. Tem vários jogos da maçalaga. Não sei se é curtido. Eu vou pesquisar abaixo este jogo. Eu vou fazer um reviewzito depois. uma mini review e vamos a ver. Tenho um vídeo de 4 minutos não tenho isto, não tenho mais nada talvez vou encontrar aqui alguma coisa para vos mostrar a mais, não tenho sou cumprir isto nos últimos tempos mais algumas coisas eu tenho já a mostrar no outro vídeo por isso pessoal, espero que tenham gostado até à próxima e PEACE E aí